Olá pessoal, aqui é o Lucas da F1 de Energia Solar e nesse vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês sobre uma notícia aí que saiu que os módulos fotovoltaicos vão ter uma isenção de impostos. Então fica comigo até o final e vamos entender mais sobre isso. Pessoal, então nesse vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o decreto que zerou os impostos sobre a importação de módulos fotovoltaicos. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui e explicando mais como isso vai influenciar aí nesse setor de energia solar. Pessoal, então aproveita que você está aqui, já se inscreve aí no nosso canal, dá o seu like aí nesse vídeo e também compartilha com quem tem interesse nesse conteúdo. Então vamos lá pessoal, a notícia é justamente essa aqui. Claro que saiu em vários outros sites de notícia aí, eu peguei uma notícia aqui da UOL, tá? Então a notícia é essa, o decreto que zerou os impostos federais, IPI, PIS, COFINS, Imposto de Importação de Componentes de Painéis Solares até 2026. Então aqui na notícia ele já fala que não deve ter impacto imediato no preço pago pelo consumidor. Vou estar explicando um pouco mais sobre isso aí no decorrer do vídeo, tá? Mas aqui então podemos ver uma boa notícia realmente, né? Que zerou os impostos federais. Mas vamos entender um pouco mais aí sobre isso, tá? Eu não estou trazendo a notícia inteira aqui, então eu peguei na verdade várias notícias aí de vários sites e fiz um resumo delas com o meu entendimento aqui também sobre essas notícias aí para passar para vocês um resumo e o que realmente a gente pode esperar com esses impostos zerados aí nos painéis solares. Zero de impostos sobre os módulos, né? Então como que fica essa isenção de impostos até dezembro de 2026, que é a promessa ali desse decreto? Lembrando que ainda é um decreto, tá pessoal? É para todos os módulos, os preços já estão baixos, para quem é bom isso? A isenção é até dezembro de 2026. Quais são os impostos que vão estar isentos? Imposto sobre importação, tá? O IEI. Muita gente nem conhece imposto aqui, imposto sobre importação, porque fica meio oculto para o consumidor final. Esse imposto aí no caso é para quem está importando os módulos, tá? Para aqueles distribuidores que estão acima ainda dos integradores, eles vão estar trazendo esses materiais lá da China principalmente e ele tem esse imposto de importação, que é o IEI. Por isso que geralmente a gente nem conhece esse imposto aí, mas ele está presente, sai do nosso bolso esse imposto, porque ele está ali como 6%, mas é lá no primeiro degrau aí dessa cadeia de importação, né? Mas ele está incluso aí no produto que você compra. Imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Esse aqui já é mais visível, né? Por nós aqui, porque são os industrializados dentro já do país, tá? O IPI, então, 6,5%. Programa de integração social, PIS, 2,1 também. Esse aqui já é mais visível aí, que nós já conhecemos mais ele, né? Contribuição para financiamento da Seguridade Social, COFINS, 9,65. É até interessante de entender, né? De onde vem esses nomes aqui, PIS, COFINS e IPI. Juntando todos esses impostos aqui, já dá um valor bem alto, um percentual bem alto, tá? Então todos esses impostos aqui serão zerados aí por esse decreto. E qual que é a validade, né, desse decreto aí? Segundo o governo, a isenção vale para todos os painéis solares fabricados por empresas habilitadas ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, PADIS, e com o projeto aprovado. Ou seja, é para empresas aí habilitadas a esse Programa de Apoio ao Desenvolvimento. Justamente, é para desenvolver mais a indústria dentro do país, tá? Então aí nós já começamos a perceber mais que essa isenção, na verdade, são para as indústrias de módulos fotovoltaicos nacionais. Claro que essas indústrias, elas não produzem a célula fotovoltaica, então esses componentes, eles vão ser importados, por isso que tem aquela isenção do imposto ali de importação, o IEI, e com isso já consegue reduzir o custo da produção no Brasil. Então essa indústria no Brasil, ela tem muito a crescer ainda, e ela vai crescer mais ainda com essa isenção. Tomara que vá pra frente realmente, que nós tenhamos aí, né, módulos nacionais mais baratos. Então é para todos os módulos? Não. Esse não é para todos os módulos. Aqueles módulos que já vem importado, direto da China, já montado, esses, pelo meu entendimento desse decreto, ele não vai estar isento. Pelo meu entendimento aqui, são os módulos que estão sendo industrializados no país. Então os componentes deles vêm de outros países ali, principalmente da China, eles têm esses impostos todos zerados ali, tanto de importação como os impostos dentro aqui do território, então eles têm todos esses impostos zerados, e diminui o preço aí e fica mais viável para o consumidor final. Então esse benefício irá estimular a indústria nacional de módulos, e módulos que se encaixam na linha Finame do BNDES. Talvez você nunca tenha ouvido falar nessa linha, mas ela é uma linha muito famosa aí, principalmente para produtores rurais, tá? Claro que empresários também conseguem usar essa linha Finame do BNDES, onde esses módulos nacionais se encaixam. Mas se você não se encaixar nesse financiamento, você também pode adquirir esse módulo? Pode, só que ele só vai ficar vantajoso a partir do momento que ele ficar mais barato do que o módulo importado. Porque hoje, no momento, o módulo importado, ele é mais barato que o módulo nacional, justamente por conta do custo de produtividade, o custo de todos esses impostos aí que estão sendo zerados. Vamos ver daqui a longo prazo, como diz até a própria notícia ali, não é a curto prazo isso, a longo prazo nós vamos tentar perceber isso, se realmente os módulos nacionais ficaram mais baratos, e talvez se eles ficarão mais baratos que os importados. Isso é um pouco mais difícil, porém, é possível. E também por conta aí da geração de mais concorrência de indústrias. Hoje o Brasil produz pouco módulo fotovoltaico, tá? Então, com essa isenção aí, a intenção do governo é justamente incentivar mais indústrias aí também, e mais consumo, para o Brasil conseguir suprir a necessidade, e talvez até exportar. E os preços já estão baixos dos módulos fotovoltaicos, dos equipamentos em geral da energia solar, os preços já estão mais baixos se comparados do ano de 2022. Então, se nós compararmos aí os preços de 2023 com os preços de 2022, eles já tiveram uma redução aí de custos, e isso eu explico tudo nesse vídeo aqui, eu vou deixar no final aí esse vídeo, para vocês assistirem ele também, onde eu comparo aí e falo por que que teve uma redução aí nesse mercado de energia solar, tá? E para quem então é bom essa redução aí do preço dos módulos fotovoltaicos? Para todo o setor de energia solar, para o país em si, o Brasil não consegue atender toda essa demanda atual. Como eu tinha comentado, o Brasil tem muito que produzir ainda para conseguir atender a demanda nacional, e se conseguir produzir mais ainda, consegue até exportar, porque o Brasil, ele tem uma capacidade bem grande de produção aqui, porém, é pouco explorada ainda por conta justamente dos impostos. Com essa isenção de impostos aí, pode ser que a gente tenha uma produtividade muito maior desses módulos fotovoltaicos nacionais. E com isso, vamos ter uma redução de preços ao consumidor final, os equipamentos mais baratos aí, que se encaixam no financiamento Finame, para produtores rurais. Hoje, quem se encaixa no financiamento Finame, precisa pegar módulos nacionais, e esses módulos são mais caros que os módulos importados. Daí tem que calcular certinho ali, se o preço que você está pagando no equipamento, mais caro, vale a pena, pelo juros da Finame ser mais barato. Se o módulo nacional ficar o mesmo preço, ou até mais barato que o módulo importado, aí vai se encaixar perfeitamente aí nesse financiamento Finame. Pessoal, então temos aí essa notícia desse decreto, que ele vai ajudar bastante o setor de energia solar, mas claro que é a longo prazo. Não adianta agora você ir lá no teu fornecedor, ou no integrador que você cotou energia solar para a sua casa, e falar assim para ele, olha aqui essa notícia aqui, olha isso aí para mim mais barato agora, hoje. Porque ele também não vai conseguir, porque esse ciclo ainda não começou a girar. Então, a longo prazo, isso vai ser muito bom para o setor de energia solar, porém agora, no momento, ele não é de imediato. Mas a longo prazo aí, temos uma tendência da tecnologia brasileira ser muito melhor do que a atual, e com preço mais competitivo também, se comparado às tecnologias importadas. Pessoal, aproveita que você está aqui, deixa aí seu like nesse vídeo, compartilha com quem também tem interesse, e se inscreva aqui no nosso canal, que isso também nos ajuda bastante a sempre estar divulgando o nosso conteúdo aqui para vocês. Obrigado aí pela participação, e até o próximo.